Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje nós vamos falar de pós. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de pós faciais, pelo menos um. Eu não lembro se eu gravei mais do que um, mas esse um eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Que foi o vídeo onde eu expliquei a diferença de pós faciais, pós solto, pó compacto, base em pó, pó translúcido, etc e tal. E nesse vídeo, gente, vocês vão poder saber a diferença entre todos eles. Só que nesse vídeo de hoje eu resolvi fazer um update mais especificamente falando sobre... Eu não vou falar pó translúcido porque nem todos os pós aqui são translúcidos, mas assim, pós finalizadores, digamos assim. Porque pra quem assistiu o vídeo anterior, viu que tem diferença entre os pós soltos, aqueles que adicionam cor e aqueles que não adicionam cor, etc e tal, para os pós translúcidos e finalizadores. E os pós que eu vou falar hoje, gente, foram alguns novos que entraram na minha coleção. Que eu fiquei aí os últimos meses testando eles, porque olha, eu vou dizer pra vocês aqui que tem uns 10, pra poder dizer pra vocês o melhor, qual a diferença entre um e o outro, o que foi que eu achei entre cada um deles, tá certo? E eu vou começar, gente, por esses dois pós aqui. Os dois pós são de banana, se vocês olharem eles distante, vocês diriam que seria o mesmo pó, né? Digamos assim que foi uma inspiração real, né? Só que esse aqui é aquele tão famoso pó da Benay, aquele pó de banana. E a Makeup Revolution fez a versãozinha dela do pó de banana também. Vamos ver escrito que é Luxury Pounder e que é pó de banana, só isso. Então, por ser um pó de banana, gente, a gente considera que esse aqui não é um pó translúcido, porque o pó translúcido é aquele pó que não adiciona cor. E esse daqui tem aquela corzinha de banana, ele adiciona pouquinha cor, é bem pouquinha, mas adiciona. Então, ele serve pra várias tonalidades de pele, não vou dizer para todos os tipos de pele, porque como ele adiciona, assim, uma certa corzinha, então acaba que ele pode não dar certo para alguns tipos de pele. Mas pra muitas tonalidades ele dá sim. E esse pó de banana, gente, ele ficou super famoso por causa das Kardashian, né? Quando elas começaram a postar, que estavam usando e tal, esse pózinho da Benay ficou, assim, tipo, uma febre na internet. Eu confesso pra vocês que esse aqui, acho que foi um dos últimos que eu adquiri. Eu adquiri ele por causa desse pózinho de banana aqui da Makeup Revolution, porque eu queria comparar os dois, porque eles eram tão iguais, né? Eu queria saber se na prática eles também eram iguais. Então, ele adiciona, assim, um pouquinho de cor, gente, mas ele é tão fininho. Acho que esse daqui é um dos pós mais fininhos que eu já vi na minha vida. Ele é muito fininho, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, que, assim, você aplica ele, é aquele pó que solta até fumacinha. Ele não tem cheiro de nada. E esse pó, gente, ele é, assim, tão maravilhoso quanto as Kardashians falam, porque ele é tão fininho que quando você aplica ele no rosto, que é isso que faz a diferença de um pó finalizador, que é aquela coisa que você aplica na maquiagem toda, que é pra selar tudo isso aqui, dá a impressão que você não passou nada. Ele simplesmente tira qualquer brilho que esteja, assim, no rosto, deixa a pele completamente, assim, matificada e lisinha, parecendo um veludo, gente. Assim, ele é realmente perfeito. Ele não é um pó muito caro, se for comparar com as outras marcas aí mais carésimas. Eu tô vendo até o preço dele aqui na Friends Beauty, ele custa 16 dólares e 50. Só que, por outro lado, esse pó de banana aqui da Makeup Revolution, que a gente compra na Ulta, ele custa 8 dólares. E aí a gente fala, pô, ele custa metade do preço, né? Será que ele faz exatamente a mesma coisa que o pó de banana da Benay? Gente, falar que eles são exatamente iguais, eles não são. Porque eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas esse pó de banana da Makeup Revolution, ele adiciona um teteco mais de cor que o da Benay. E ele adiciona, assim, tipo, é pouquíssima coisa mesmo, sabe? E uma outra coisa que a gente percebe, assim, tipo, nitidamente, é que esse pó aqui da Benay, ele é tão fininho, mas ele é tão fininho que se eu chacoalho ele, assim, no frasco, que eu acho que vocês também não vão conseguir ver no vídeo, ele parece água ao invés de pó. Pareceria de deserto, sabe? Aquela coisa que você balança, assim, parece que você tá balançando água, ele mexe, assim, todinho. Agora, já esse pó aqui da Makeup Revolution, ele também é fininho, tá? Só que quando você balança ele, assim, você percebe que esse aqui é muito mais leve. Ele chacoalha, assim, como água, muito mais do que esse aqui. Digamos que esse aqui ainda forma, tipo, umas mínimas, mínimas pelotinhas. Mas, assim, eles são muito parecidos e a finalização dele, assim, é excelente. Tipo, perfeito. Eu substituiria, sim, o pózinho da Benay por ele, tranquilamente, tanto que eu tô viciada nele, tô usando ele pra caramba. Agora, além desses dois pózinhos aqui, outro que entrou novo pra minha coleção foi esse pó aqui, tipo, famosérrimo, super falado aí na internet, que, nossa, eu demorei muito pra comprar ele, porque ele é um pó que ele custa muito caro, entendeu? Se eu não me engano, ele custa quase 40 dólares. E eu achei, assim, tipo, muito caro pra pagar num pó e tal. Porque, vocês sabem, né? Tem coisa que a gente deseja muito e acaba pagando, mas tem outras que a gente acaba substituindo. E esse pó da Laura Mercier foi isso que aconteceu. Eu demorei muito pra comprar, porque eu sempre acabava substituindo por outros pós. Até eu receber uma amostra grátis dele. A amostra não, eu troquei por uma miniatura dele na Sephora e comecei a usar. E eu fiquei enlouquecida com esse pó. Enlouquecida, gente. Ao contrário dos dois primeiros que eu mostrei pra vocês, ele não tem essa textura, assim, fininha, sabe? Ele chacoalha também, ele também é um pózinho solto. Só que se eu tirar essa, tipo, essa peneirinha que tem aqui por cima, que foi o que eu fiz na miniatura, porque na miniatura, quando eu virava assim, não saía nos buraquinhos. Então, arranquei essa tampinha dele aqui. Até tentei arrancar essa aqui também, só que eu não sei por que eu não consegui. Depois eu vou tentar de novo. Ele não sai, porque ele tem ainda aquelas pelotinhas parecidas com esse daqui da Makeup Revolution. E, gente, ele é um pó maravilhoso. Tanto que eu acabei não resistindo. Eu comprei ele depois que eu adquiri a miniatura, porque eu quis ter o tamanho full size, porque ele é realmente maravilhoso, ele é realmente muito fininho. Ele realmente deixa um acabamento, assim, muito natural na pele. Ele tem todas as vantagens que tem esses dois que eu mostrei pra vocês, só que com o diferencial que ele é translúcido. Ele não adiciona cor. Então, ele não é aquele pó branquinho, ele tem aquele fundo, assim, mais beijinho. Consequentemente, isso faz com que ele não estoure no flash, pelo menos em mim, ele nunca estourou. Ele deixa a pele bonita também, aveludada. Ele faz tudo o que os outros fazem, só que ele é translúcido, ele serve pra qualquer pele e deixa aquele acabamento maravilhoso, assim. Sem comentários, esse pó é um pó super profissional, assim, que eu acho que dos pós que eu tenho, ele é um dos melhores e ele briga bastante, inclusive, com esse pozinho aqui, RCMA. Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo que eu falei de pós pra vocês, então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele. A diferença é que esse aqui vem um montão. Esse aqui da Laura Mercier também, gente, vem um montão. Esse aqui é pó pra vida toda. Vem 30 gramas de pó aqui e esse aqui vem 3 onças. Eu não sei exatamente quanto é 3 onças, mas eu vou deixar aqui. Mas é nítido que vem bem mais RCMA do que Laura Mercier. É uma embalagem super simples, aquela que a gente confunde com um potinho de tempero, sabe? Só que o que ele tem de simples, ele tem de bom. E digo que ele é tão bom quanto esse da Laura Mercier. A diferença entre os dois é que esse daqui, ele também é translúcido, mas ele já tem o fundinho esbranquiçado. Olha, tá vendo? Ele é esbranquiçado e o da Laura Mercier não é esbranquiçado. Porém, mesmo ele tendo o fundo esbranquiçado, gente, ele é aquele pó que não adiciona cor. Não adiciona cor. A pele fica completamente translúcida e linda com acabamento muito parecido do que o acabamento de todos os outros pós que eu mostrei pra vocês. E ele custa baratinho. Esse tantão de pó aqui, que você pode até dividir em duas pessoas, aqui nos Estados Unidos ele custa na faixa de 12 dólares. Ele é maravilhoso. E ele sela a maquiagem assim num tanto, gente. Ele suaviza, sela que parece que é sua pele mesmo. Ele é muito, muito, muito bom. Em contrapartida, gente, eu tenho um pó aqui da Criolan. Esse daqui eu também mostrei no vídeo anterior pra vocês. Que ele tem a mesma função de todos os outros pós. Ele é translúcido também, ele não adiciona cor. E ele é muito parecido com o pozinho RCMA. Muito parecido. A diferença dele para o pozinho RCMA é que o pozinho RCMA ele ainda é mais esbranquiçadinho. Esse daqui ele tem um leve fundo rosadinho assim, sabe? Mas isso pra mim não quer dizer nada porque ele é outro pó que também não adiciona cor. E esse daqui já é usado mais pra profissionais porque é aquele pó que vai selar sua maquiagem, fazer sua maquiagem durar aí a noite toda. Eu tenho outro pó da Criolan que é aquele que é a prova d'água. Que ele deixa a maquiagem toda a prova d'água. Esse daqui não, ele não vai deixar a prova d'água. Mas ele vai matificar e também vai deixar a pele linda. E também vem um montão aqui dentro. Aí eu tenho mais um outro importado também, gente. Que foi um que eu adquiri também há pouco tempo e que eu tô viciada nesse pó. Que é esse pozinho aqui da Tarte. Ele fala que ele é um pó filtrado. Gente, esse aqui eu andei falando pra vocês assim nos últimos vídeos. Eu acho que é o pó mais fininho que eu já vi na minha vida. Ele abre assim, na hora que você abre assim, ele levanta até uma fumacinha. Já tentei mostrar várias vezes pra vocês em vídeo e eu não consegui mostrar. Mas se eu chacoalho ele assim, parece que o pozinho vai subindo, vai criando uma fumacinha, uma poeirinha assim de pó, sabe? E ele consegue ser mais fininho do que o pó da Benay. Porque o pó da Benay, acho que de todos aí, era pra ser o mais fino, só que ele perdeu pra esse aqui. Que ele é o mais fino de todos. E esse daqui tem um acabamento muito parecido com o pó da Benay. Aliás, esses dois que são os mais diferentes, por serem os mais finos, gente. A diferença deles na maquiagem, eles selam tudo, tal. Pode adicionar, sim, um pouquinho de cor. É bem pouquinho, mas nenhum dos dois estouraram no flash comigo. Ambos os pós, como eles são muito fininhos, por exemplo, pra selar o corretivo aqui, que eu aplico na minha pálpebra toda, antes de aplicar a sombra, pelo fato dele ser muito fininho e deixar a pele muito aveludada, acaba que a sombra não pigmenta tanto quanto ela pigmentaria se eu não selasse com pó ou se eu selasse com outro tipo de pó. Porque ele fica muito fininho, acaba que a pele fica meio escorregadia, sabe? Mais ou menos assim, não sei se vocês vão me entender. Então, a sombra acaba demorando um pouquinho mais pra pigmentar. Isso não é o defeito, gente. É uma característica do pó. Então, geralmente, eu evito de usar esse pó na parte dos olhos, antes de aplicar a sombra. Ou eu uso ele quando eu realmente quero a maquiagem um pouco mais discreta, quando eu não quero que a sombra pigmente tanto. Eles são bem parecidos, só que esse daqui tem a embalagem ainda um pouco mais glamour, né? E o cheirinho desse aqui é maravilhoso, gente. Ele tem um cheiro de baunlíria, assim, que dá vontade de ficar cheirando, de tão gostoso que ele é. É muito bom. Aí, gente, o outro pó que entrou faz pouco tempo pra minha coleção também, que foi um presente da minha amigaria de Jeremias, querida, que eu sempre falo dela pra vocês, que ela é minha seguidora, assim, desde que eu tinha mil inscritos. Nem sei se eu tinha isso quando ela me seguia, e foi por isso que a gente fez amizade, a gente tem amizade até hoje. Ela vive me mandando presentinho, né? E nesses presentinhos, ela mandou esse pó aqui da Fendt. Aliás, não só esse pó, como algumas sombrinhas da Fendt, que eu tenho amado usar também. E essa marca Fendt, é uma marca profissional, né? Nacional. Também é um pó translúcido. Ele, inclusive, se parece muito com esse daqui da Criolan, apesar do da Criolan ser um pouquinho mais fino. Que eu digo mais fino, porque o da Criolan, gente, ele não chega a formar, assim, essas pelotinhas que vocês estão vendo aqui, sabe? Esses pedacinhos de pó, digamos assim, sabe? Ele é completamente fininho, assim. Se você pegar ele na mão e amassar, ele vai escorrer da tua mão e não vai formar pelotinha. Diferentemente desse daqui, que se eu apertar, assim, vai formar aquela pelotinha. Mas ele é um pó muito bom. Apesar dele ser translúcido e clarinho, assim, tem o fundo rosadinho, igual o pó da Criolan, ele também não estoura no flash, ele também deixa a pele linda, também deixa aquele acabamento super natural e também selar toda a maquiagem, assim, e faz com que ela dure muito mais tempo. Eu não sei quanto esse pó custa no Brasil, gente, porque eu ganhei ele de presente. E ele também tem cheiro do talquinho da vovó. E quando eu ganhei esse pó, eu lembrei muito, muito, muito de um pó de farmácia que tem o mesmo cheiro e que vende aqui nos Estados Unidos, que é esse pó aqui da Cover Girl. É o pó translúcido deles também, profissional. Ele vem, assim, com essa esponjinha e por dentro, gente, pra mim eles são iguais. Você olha pra um e você olha pra outro, pra mim é exatamente igual. É a mesma cor, a mesma textura, o mesmo acabamento e o mesmo cheiro, inclusive. Esse aqui também tem o cheirinho da vovó. Eu adoro esse cheirinho. Bem parecidos mesmo. Esse daqui custa... Os prontos da Cover Girl aqui fora são baratinhos, não sei, custa 6, 7 dólares. Mas, assim, dos pós translúcidos de farmácia que eu tenho, esse daqui é o melhor. E eu achei ele muito comparável com esse daqui da Fendi. Entrou também outro pó pra minha coleção há pouco tempo, que é esse pó HD aqui da NYX. Ele não é um pó translúcido, o nome dele mesmo já diz, ele é um pó HD. Já falei bastante sobre maquiagem HD pra vocês, de high definition, né, que é de alta definição, que é aquela maquiagem mega transparente que não dá pra perceber que você tá maquiado. Então, esses produtos são específicos pra isso. E apesar dele não ser um pó translúcido, dele ser um pó de banana equiparável tanto ao da Makeup Revolution quanto ao da Benay, inclusive na cor, que é bem parecido, ele é um pó, assim, bem fininho. Ele é compacto. A diferença dele entre os outros de banana que eu mostrei pra vocês é que ele é compacto, mas ele é muito fininho. Parece que você tá passando a mão, assim, num veludo, de tão fininho que ele é. E eu gosto muito de usar esse pó, gente, não no rosto inteiro, porque apesar dele ser bem fininho e HD, ele não chega a ser um pó translúcido assim como os outros pós de banana que eu mostrei pra vocês. Então, se você exagerar na dose, se for só pra selar uma maquiagem bem clarinha, ok. Mas se você exagerar na dose, dependendo da tua tonalidade, pode ver a minha, ó. Sou bem mais escura que o pó. Então, ele é um pó quase translúcido. Se eu exagerar nele aqui, ele vai deixar o meu rosto meio esbranquiçado. Então, eu gosto de usar ele mais pra selar essa parte aqui do corretivo onde a gente faz a iluminação, sabe? Que é pra ela ficar um pouquinho mais clara nessa parte aqui iluminada. Mas é um dos pós, assim, que eu mais tenho gostado de usar pra isso. E a textura dele, gente, me lembrou, assim, muito, muito, muito um outro pó que eu já mostrei pra vocês que eu também amo demais, que é a nacional, a textura do pó translúcido da Vult. Os dois são muito parecidos, gente. Quando você passa o dedo, assim, o toque dos dois é bem parecido, sabe? A fixação na pele dos dois é bem parecida. A diferença é que o pó translúcido da Vult, ele tem uma corzinha, ó, pode ver, mais escura que o pó de banana da NYX. Então, ele corre menos o risco de estourar, aliás, ele não estoura comigo, ele nunca estourou, do que esse pozinho aqui da NYX, que ele não é translúcido. A textura tudo é muito parecida, mas esse daqui é só HD. Então, como eu disse, eu uso mais ele pra iluminar, por ele ser bem fininho. E esse daqui é meu, na verdade, não é o meu único pó translúcido, porque eu tenho mais um último que eu vou mostrar pra vocês, que também é nacional, que é esse daqui da Tracta. Eles são meus dois únicos pós translúcidos, que são, assim, compactos, que não são soltos, e ambos são maravilhosos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a diferença entre os dois. Esse aqui já estourou no flash comigo, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, mas esse daqui da Tracta já estourou, e o da Vult, assim, nunca estourou. Pode ver que o da Tracta, ele é até um pouco mais clarinho. Não sei se a luz vai ajudar, porque eu tô com essa luz branca em cima de mim, mas esse daqui da Vult, ele é um pouquinho mais escuro, mesmo sendo translúcido, o que corre o risco de estourar no flash, quando ele é, assim, muito clarinho, e principalmente compacto. O RCMA, que é branquinho, eu não sei qual é a mágica que ele faz, que ele não estoura, tá, gente? De jeito nenhum, ele não estoura. Mas esse aqui estourou, na verdade, de todos os que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, esse foi o único que estourou, e esse daqui é o meu único compacto, que eu amo. E todos esses pós que eu mostrei pra vocês, gente, foram os meus últimos pós que entraram aqui pra minha coleção. Alguns translúcidos, outros não, outros só fininho, mas, assim, todos eles têm feito toda a diferença na minha maquiagem. porque são pós finalizadores, como eu falei, eles servem pra selar toda a sua maquiagem e dar aquele acabamento mais bonito, assim, sabe? Os pós faciais são aqueles que adicionam cor e ainda tem a base em pó, que é aquele pó mais grossinho, que quando você aplica ele, ele tem até uma cobertura, e muitas pessoas ainda substituem ele pela base. Eu não substituo, o máximo que eu faço é aplicar por cima do BB Cream, que é bem fininho. Mas tem gente que aplica só a base em pó, no lugar da base, ele tem aquela coberturazinha, e fica tudo certo. Agora, todos esses aqui, eles são bem fininhos, então, teoricamente, não é para parecer cor nenhuma. Eles servem só pra matificar a sua pele, tirar todo o brilho, selar toda a maquiagem, pra fazer com que ela dure mais tempo, e deixar a sua pele, assim, com aquela textura aveludada, tipo boneca mesmo, mas sem parecer que você está com aquele reboco no rosto, entende? Eles têm a vantagem de deixar a sua pele com um aspecto muito mais natural, fazer a sua maquiagem durar mais tempo, e servir pra várias tonalidades de pele. Todos eles maravilhosos, gente. Difícil vocês me perguntarem se eu tivesse que escolher um só daqui, qual que eu escolheria. Muito difícil, eu não conseguiria responder isso pra vocês. Mas uma coisa eu garanto, todos esses pós que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, que não tem cobertura, não estou incluindo os que tem cobertura, foram os melhores pós que eu já experimentei na minha vida. Qualquer deles, sendo mais caro ou mais barato, vai fazer uma enorme diferença na maquiagem, deixar a sua maquiagem muito mais bonita. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente eu estarei em Nova York, então me acompanhem no Instagram, que eu vou estar lá nos stories, fofocando tudo pra vocês o que está acontecendo por aqui. Então me sigam por lá, em todas as outras redes sociais também. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu joinha aqui pra me ajudar na divulgação, e se inscreva no meu canal se você não for inscrito, pra ajudar o canal a crescer. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!